O São Paulo Futebol Clube conquistou ontem a Taça Libertadores Sub-20. Na final, o adversário foi o Liverpool do Uruguai. E depois do cruzamento na área, a bola sobrou para o Lucas Fernandes, que fez o gol da vitória por 1 a 0. Foi a terceira edição desse torneio e a primeira vencida por um clube brasileiro.